O meu amor foi embora Abraça o seu travesseiro na hora que eu me deito O meu pobre coração quer saltar fora do peito Soluça, coração Soluça, coração O meu peito não resiste ao suspiro da paixão E tô triste de quem ama Quando alguém vai embora No meu peito magoado Coração suspira e chora Para não morrer de amor Se eu pudesse nesta hora Agarrava a saudade e arrancava a peito afora Soluça, coração Soluça, coração O meu peito não resiste ao suspiro da paixão O meu peito não resiste ao suspiro da paixão